a senhora a rapaziada se não for para sair na chuva para causar a gente nem sai pai se liga no polão tá chovendo aí rapaziada os farolzão preto olha a enxurrada que tá descendo por aí deve ter um monte de enxurrada passar milhão para dar uma lavada por baixo do polo ali que tá precisando mano então é é é é é é é é é Vamos lá. Salve, rapaziada, firmeza total. Já estamos aqui no carro vlog. Man, deu mó chuva aqui na minha city e deve estar descendo um monte de água assim, ó, nas ruas, assim, ó, enxurrada, aquelas enxurradas monstras. Eu acabei de gravar com o Ford Ka, passei ali na frente ali, tem umas enxurradas monstras e a gente vai passar causando daquele jeito, mano. E, rapaziada, vamos deixando o like pra gente continuar nos rolezão brabo aí, trazendo aqueles videão de polo, aqueles videão de Ford Ka, de Fiesta, de Voyage pra vocês, pra gente não parar. Os likes de vocês aí fortalecem a gente a trazer mais vídeos, tipo um apoio, a inscrição também. Se você for se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, coloca lá todas as notificações pra receber tudo, sair no canal aí pra você se receber no seu celular, no seu PC. Pra vocês não perder nenhum tipo de vídeo. E ali na frente, ali que tá aquelas enxurradas monstras. Que choveu pra caramba, vamos ver se tá ainda, não sei. Mas eu acho que bem provável que esteja sim, hein. Passar daquele jeito, estralando. Dá uma limpada nas caixas de roda, dá uma limpada nas rodas por dentro, né. Olha lá, olha o tamanho dessas enxurradas aqui, ó, vamos com o vidro aberto. Teve um vídeo que a gente tomou um banhão, se liga, rapaziada. Olha, ó, nossa senhora. Deixa eu pegar uma manhadinha aqui, mas... Tchê, cê tá doido? Olha essa daqui, ó. Nossa, mano. Nossa, rapaziada, se liga. Que bagulho doido. Nossa senhora. Cê tá doido? Olha isso, mano. Ó. Cê é louco. Essa jogou água pra todo lado. Ah, se não for pra sair na chuva pra nós não fazer isso, velho. Nós nem saí, tá ligado? Curto demais. Bom que já lava tudo na parte da roda ali. Cê tá louco? Moeu só um pouquinho aqui também, ó. Não entrou muita água não, só. Só moeu um pouquinho só. Nossa, cara. Ó, o carro já parou ali. É um Ford car, igual que a gente gravou. Passou na água, filho. O bagulho para mesmo. Fica ligeiro. Tem carro que ele não pode passar assim na água, assim. Que eu passei ali. E cês lembram do... Do aquele vídeo que eu passei lá em cima. Que eu peguei mó enxurrada. A gente vai passar lá de novo pra ver como que tá. Provavelmente vai tá cheio de água. E a gente vai passar ali de polão. Cara, acho muito louco passar na chuva assim mesmo. Muito louco. Cê é doido. Olha aquela lavada por baixo nas caixas de roda, fiote. Aquela geral. É aqui, ó. Virando esse contorno aqui. Nossa, pensei que não tava gravando. Eu olhei e falei, nossa, será que tá piscando? Tá gravando? Aqui, ó. Vou fechar o vidro aqui, mano. Olha aí. Não vamos passar no meião do bagulho ali, não. Que negócio tá muito cheio, velho. Nossa, rapaziada. Mas eu curto isso aqui, hein. Falar pra vocês. Ó. Jogando água pra todo lado, fiote. Chama. Cê tá doido. O senhor nunca parou ali mesmo, hein. Vou falar pra vocês. Passou na enxurrada ali e não aguentou, não. Chama, fiote. Ligar aqui o limpador de para-brisa mais, porque tá chovendo pra caramba, velho. Chuvinha tá braba. E aí E aí E aí Esse ponto aqui onde eu tô É o lugar onde alaga aqui na minha city Em Bauru Nações Unidas Que desce um rio rapaziada O rio leva carro Entra nos estabelecimentos O negócio é brabo Só que tem que tomar muito cuidado Também quando chove assim Porque o pessoal fica louco no trânsito Ninguém enxerga ninguém Clicado Ninguém enxerga ninguém Ninguém enxerga ninguém Top demais dirigir na chuva Já falei isso aí umas 50 vezes já Mas vou falar pra vocês Muito top Ninguém enxerga ninguém Ninguém enxerga ninguém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.